Ora, 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 adivinhem só, deu bom, hoje aqui capítulo final da saga do desafio 2.11 em 7 dias modo PVE inferno Deu bom, consegui aqui os upgrades que estavam faltando aí bastante food pra enfiar na maia Maia que eu consegui colocar dois exclusivos ali com óleos e não achei nenhuma cópia dela Ou seja, nesse caso precisa dela upada, tá? Os exclusivos que eu coloquei não fariam diferença, já que eu vou ter que upar ela Queria ter colocado os três exclusivos e não ter upado ela, mas não achei os três exclusivos, vou ter que upar ela Podia upar só por T3, mas na conta aqui ainda tá tendo aqueles regressos de graça, pote de regressão gratuito Então não vai fazer diferença eu botar ela T3 e regressar ou botar T5 e regressar vai dar no mesmo Melhor colocar logo T5 pra ficar fácil, né? Pra ser mais garantido Puts, ainda vai ficar faltando um food aqui, vou consumir os épicos que não estão sendo utilizados aqui A Alice Tem as cópias aqui da Alice, eu tava pensando em utilizá-la Tem o Anton também aqui com as cópias que eu não vou upar, o Anton ali eu vou usar ele só no nível 80, né? Usamos no modo PVE inteiro do começo até o final O Anton e a Hayley nível 80, são as cobaias, as iscas suicidas Pra poupar o Mequim, então eu consumi eles aqui Pra tá trazendo a maia acendida no T5 Finalmente, né? Foram seis dias aqui, postei sequência de seis vídeos Uma pra cada dia, trazendo aí o progresso Qual o objetivo Qual o direcionamento que a gente tem que ter nesses dias Né? Se ele estiver voltando aí, colocar lá no primeiro dia Você vai ver que tudo começou Do jeito que tudo começa, sem nada Aí no segundo dia foi os dias dos Summons Consegui vários Mequins Terceiro dia taquei Upgrades nos suportes Trouxe o Win, né? E a maia Pro game Pro time Logo na sequência Postei o progresso ali do Do que tem que ser feito nos dragões Tava rolando o evento de dragão 2X No quinto dia eu coloquei o capítulo 11 Completo já do modo inferno Né? No quarto dia eu terminei o pesadelo No quinto dia eu já tava no modo inferno Já trouxe logo as que são difíceis Que é o finalzinho da 10 e a 11 Ontem Trouxe o vídeo aqui do capítulo 12 Quase completo Fui até o final na 12 barra 10 E ficou faltando ela A 12 barra 10 A última fase A fase do chefão Do bichão gigante Que é a mais difícil Que é a que a gente tem que tá completando aí Pra pegar o ex-11 Então agora hoje Nesse vídeo aqui Upgrade final da maia E fase 12 barra 10 Trazendo aqui o rush dela Vocês podem acompanhar aí Na sequência Na maratona de vídeos Que não foi tão difícil As primeiras fases É bem facinho Dá pra fazer só com um mequinho Até o final da pesadelo Dá pra fazer só um mequinho No começo do modo inferno Ele já é bom tá com um in Upado Mequinho um in E no final do modo inferno É bom tá com a maia upada também Mequinho um in Maia upados Aqui no caso Eu precisei da maia Só pra última fase 12 barra 10 Refalçando que tem Os regressos gratuitos Pra toda a conta inicial Então se você focar Os personagens certos Não gastar o regresso A toa Upando personagens errados Você vai ter os regressos Pra quando você terminar O modo PVE Quando você pegar o Ez 11 Você poder ali Tá regressando os heróis Que você não quer mais usar E upar quem você queira Se você quer usar o Ez 11 Você upa o Ez 11 Regressa por exemplo A maia e upa o Ez 11 Ou se você tiver outro lendário Que você esteja querendo usar Regressa e upa ele Mas eu recomendo Deixar o Mequinho E o in Upados Porque eles são ali O duozinho da torre vermelha E eles carregam mesmo Até o final Esses é que são os buffs Eu gostei desse equipe Porque tem esses buffs Mishuruca 6% de efeito curativo E pro Mequinho Com a Highly Na onda oculta Tem 3% de dano De hit básico E 3% de dano De habilidade É pouco É Mas conta Acréscimos E isso Conta Faz diferença O menor que seja A quantidade Que vai somar Se soma Tá ótimo Também mostrei Aqui que eu agora Farmei os emblemas Dei um Tempinho ali De ter o vídeo Pra poder farmar Os emblemas Da Maia Que estavam Precisando E eu fiquei com os 3 Aqui Mequinho E Maia Fum emblema Com a buildzinha cuspida Precisa ter a speed Pra iniciar o boss Qual é a speed Pra iniciar o boss É 1600 Só Bem pouquinho Até a última fase Aqui do modo inferno O boss Lá no final Tem 1600 Então dá pra estar Colocando isso Na build tranquilo Até o Mequinho Que é o herói de dano Dá pra colocar os 1600 E isso vai ajudar muito Vai facilitar Na verdade Não é que seja Necessário Não é que seja Obrigatório Não Dá pra fazer Sem essa velocidade Acima do boss Mas aí vai ficar Mais difícil Vai ter mais Dor de cabeça Se seguir a cal Colocar a velocidade Em cima da do boss Farmar os emblemas Ou para os 3 personagens Aqui direitinho Você não vai ter dificuldade Vai ser tranquilão Você vai precisar Só de paciência E de tempo Perseverança Pra poder estar Dia a dia Lutando E progredindo Como vocês podem ver Passou as ueve Tranquilo As cobaias Já morreram Que são os que estão Nível 80 O Anton E a Riley A Maia Agora tá passando Pra última fase Vou dar hit básico Aqui Porque se eu usar A skill do Meckin Vou perder o shield Meckin tomou o controle Ali Não vou curar Com a Maia Não Porque tá todo mundo Full Guarda a cura Da Maia Pra quando tiver Precisando curar Agora dá pra curar Alguma coisa Agora dá pra usar A skill do Meckin Porque não tem shield O Meckin Quando ele consome Essa skill H2 Ele usa um turno E ganha mais um turno Extra Ou seja Ele age por dois turnos Isso faz com que ele perca Alguns buffs aliados Como por exemplo Shield Consolidação A vantagem do Win Com os exclusivos É que o shield do Win Dura três turnos Ou seja O Meckin consome dois E ainda fica com um turno Em de shield Por isso o Win É muito bom O personagem aqui Dos melhor épicos Que tem de tanque Além do shield dele Ser 40% Que é um dos shield Mais altos do game 40% Pra um épico Ser sensacional Ele tem esse negócio aí Também De fazer o shield Durar três turnos O que possibilita O Meckin A agir Duas vezes E continuar com o shield Muito legal A Maia Talvez a melhor curandeira Dos épicos A mulher cura demais Cura apanhando Cura com skill Cura batendo Cura com tudo Tá passando Tá tranquilo O problema aqui É o Meckin morrer Se o Meckin não morrer Leva Com a Maia curando ele Ficou tranquilo No último vídeo aqui Tava sem a Maia opada A Maia morria Nem chegava no boss E aí o Meckin Também padecia A Maia ali Com um mínimo de upgrade Já daria conta Mas eu botei logo No último tier Porque eu vou utilizar O pote de regressão E aí não faria diferença Regredir ela T3 ou T5 Vai dar no mesmo Então botei logo T5 pra ser garantido Pra ser safe Seguro Provavelmente Eu ainda trago aí Hoje é o sexto dia A saga são sete dias Então provavelmente Eu trago aí amanhã Um vídeo só de considerações finais Vou fazer uma lista De tudo que eu fiz De tudo que eu fiz De tudo que eu acho Relevante De tudo que precisa ser feito Pra isso se concretizar Pra você tá terminando aí O modo inferno O PVE completo em sete dias E pegar o Ex-11 Que é um ótimo boneco O Ex-11 é um dos melhores Queimadores do game ainda Ele tá aí Gratuito E de bônus No começo do jogo Mas É sem dúvida Um dos melhores bonecos Então começar com ele Ele vai fazer uma diferença Muito boa na sua conta No seu farm Ali nas ruínas No seu progresso em geral Começar com o boneco Do Meta Chego Top Ajuda demais E olha aqui Consegui Peguei O Ex-11 Aproximadamente Aqui do login Foram uns Cinco dias De login Vou tá mostrando aqui Acho que é no Acúmulo gradual Ou é na grande jornada Que mostra os logins Que eu fiz Não É cúmulo gradual mesmo Olha aqui Acesse dez dias Eu só acessei cinco Acessei os cinco dias aqui Mas como os resets Vão contando a mais Hoje já é o sexto dia Consegui completar Desafio 2.11 aqui Moleza Sem dificuldade Não tem nenhum bicho De sete cabeças Segue a caos Segue os personagens aqui Que tem que ser upado Aproveitem os eventos aí Das semanas Para poder ver Quais são os melhores eventos Para estar começando Uma conta do zero E ruxa Sem piedade Galera Não é difícil Espero que vocês tenham gostado Amanhã vou trazer o vídeo Das considerações finais E tamo junto Então Um forte abraço Nos vemos Nos nossos próximos vídeos Até mais Tchau 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 E assim ficou pronto.